Vou cantar e falar de um irmão Que leva a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de peão Do que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega a montaria Ajeita a cela enquanto eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do peão é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também É gostosa a vida do peão Amanhecer com a boiada no estradão Eu vou cantando olhando a lua prateada Ele lembra a namorada que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão Em seu galope, toque, toque, pelo chão Agarre o boi e eu apino o violão Conte o caso como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também Para ser um peão também